Não? Você é louco, hein? Bom, eu acho que foi tudo, Mike. A gente já abriu esses baús 12 vezes cada um, eu acho. Piso, toda vez que eu abro esse baú, eu descubro uma coisa nova. Ah! Mike! Mike, Richas, vai pra base! Richas, vai pra base! TTT! TTT! Vai pra base, Richas! Que que é isso? Você tá de sacanagem comigo, né? Você sabe onde vai ficar isso aqui, né? Mike, ele tá com uma maçã. Você acha que eu tenho medo de você, Otário? Você acha que eu tenho medo de você? Mike, tira uma foto, tira uma foto! Ele jogou isso aqui pra mim. Ah! Parece que de novo eu vou entrar lá no Nether, vou construir um castelo lá no Nether. Você vai ver, seu vagabundo. Mike, ele tá com uma maçã pra você? Ele tá com a cabeça do Richas, pô. A vaquinha. O quê?! Joguei pra você, eu joguei pra você. Mike, vamos lá voltar pro ninho? Vamos voltar pra casa do Richas? Bora, 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 bora. Que susto, velho. Que paralho. Nossa, assustei, velho. Tô nervoso agora, tô nervoso. Tô indo lá pro Richas. Richas? Richas, você tá aqui? Richas, meu Deus, que susto. Desculpa, Richas, eu já assustei na hora. Eu vi o código, eu fiquei... Eu pensei que você tava me trolando, velho. Não, eu assustei na hora, velho, no impulso. Eu não sabia o que ia acontecer, tá ligado? Ele só ficou parado, mas... Ai, meu Deus do céu, Richas. Caraca, será que era por isso que tava chovendo? Eu disse, eu falei, Legião Urbana apareceu já. O tema, Richas, a gente tava falando dos negócios e apareceu. Mas, Richas, sabe um negócio que me deixou nervoso pra caramba? Eu achei que o código apareceu e tacou uma maçã. Porque eu vi um bloco vermelho na mão dele. Mas ele tá com isso aqui, Richas. Na sua cabeça. Ele tá com a sua cabeça. Mike, eu tô arrepiado, Mike. Eu tô nervoso, Mike. Ele é burro, pai. Porque ele é burro. A minha é outra. Ah, ufa! Então tá de boa, tá de boa. Achei que era pra você, alguma coisa... Na sua... É diferente? É diferente, Richas? Tá igual, hein, Richas? Tá igual, hein? Caraca, Richas. Ah, não, não. A boquinha é diferente, velho. É diferente mesmo. Caraca, Richas, e aí? Caraca, velho. É um pouquinho diferente, velho. Ufa, ainda bem. Nossa, meu Deus. Eu achei que era você. Ah, não. Nesse caso, então, vamos voltar. Pode tirar a armadura. Pode tirar a armadura. Vamos lá, Richas. Pode tirar a armadura, vamos lá. Foda-se, essa aí, né? Foda-se, essa aí nem sai ameaça, Richas. Calma. Richas. Richas, pelo amor de Deus. Eu acho que talvez... Será que não é bom a gente ficar com a armadura agora? Ou será que isso foi só um sinal? Foi só um sinal. Tem que tacar a enderpeel de novo. Já tacou boa. Meu Deus. Deixa aí, deixa aí de souvenir. Caraca, Richas. Eu assustei, velho. Tchau, tchau.